Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote, para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, vamos para o desafio do like, vou contar até 5, o objetivo de vocês é clicar no gostei e comentar nos comentários Virei um ovo, ok? Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Quem clicou no gostei e comentou, virei um ovo, venceu o desafio do like Lembrando, galera, quem quiser seguir meu Instagram, o primeiro link na descrição é o Instagram do Velhote Ou você pode procurar Velhote do Youtube lá no Instagram que você me acha, ok? E o canal da minha mãe, Tia Graça Games, é o segundo link da descrição, lá ela grava vídeos de Roblox e outros jogos aí E galera, mais tarde, umas 5, 6 horas da tarde, vai ter um vídeo com a minha mãe, para quem está com saudade dela Ela vai voltar aqui para o canal, porque a gente passou um tempo sem gravar, uns 2 dias, mas ela está de volta Voltando ao vídeo galera, hoje o Velhote veio para o mundo dos ovos da galinha gigante Em que todo mundo aqui é ovo, eu já joguei um jogo com minha mãe galera, em que tinha um caçador de ovos em que a gente tinha que fugir Esse daqui não galera, é o mundo aberto dos ovos da galinha gigante, olha ali a galinha gigante Ela está ali, e todo mundo aqui é ovo e a gente pode sair girando aqui, eu posso sair girando pelo mundo afora Eita, a galinha gigante, socorro, sai a galinha gigante, deixa eu ser feliz Nossa, tem um ovo frito gigante aqui, o que aconteceu? Será que o ovo frito é uma cama elástica? É uma cama elástica, eu tinha certeza Olha aqui no mundo dos ovos da galinha gigante, ovo frito é a cama elástica Nossa, eu estou girando aqui, calma, calma Velhote, se concentra Que aqui tem o que? Tem um ovo frito, que é uma cama elástica E o que será que é aquela frigideira? Eu vou ali Nossa, aqui tem uma passagem secreta, o que será? Será que eu vou aqui dentro? Ai, não, não, não quero cair, não, não, não Opa, consigo escapar, consigo escapar Ae, não cair, daqui a pouco eu vou aí ver o que tem Pra gente saber o que é essa passagem secreta no mundo dos ovos Eu só quero saber o que é essa frigideira, é Será que ela também é cama elástica? Vamos ver Não, é uma frigideira normal Será que se eu ficar muito tempo nessa frigideira eu vou virar o ovo frito? Eu não quero virar o ovo frito Eu sou um ovo feliz, eu não quero ficar aqui dentro Socorro Ai, finalmente, saí Da frigideira Agora, eu quero saber o que é essa passagem secreta Que tem aqui um túnel Vamos descobrir esse túnel, o que será que tem aqui dentro? Eu vou pular Vamos comigo, todo mundo pulando Eita, galera, o que é isso? É uma caverna É uma caverna secreta que eu acabei de encontrar Eu não vou contar pra ninguém porque aqui vai ser minha casa A minha casa, eu moro aqui Eu moro numa caverna Eu sou um ovo que mora numa caverna Mas peraí Eu não quero ficar trancado aqui nessa caverna Eu quero aproveitar o mundo dos ovos da galinha gigante Então eu tenho que sair daqui Saí! Tem aqui uma pista de skate? Será que a gente consegue ficar girando lá e fazer manobras naquela pista ali? Eu vou tentar Vamos lá Pula no lago Uou Vou tentar fazer essa manobra Vai Nossa, o que foi isso? O que aconteceu? Eu não entendi nada Vamos tentar de novo pular nessa rampa Vai 3, 2, 1 e Vai Uhul Yeah É muito legal ficar girando aqui De novo Yeah Yeah De novo Agora Olha o que tem aqui, galera Isso aqui, o que é isso? É um negócio que fica girando A gente pode pular aí dentro, será? Eu vou pular Cria coragem, velhote 3, 2, 1 e Vai Uou Nossa Olha onde eu tô Onde eu fui parar aqui Tá tudo girando Socorro Eu quero sair daqui Como que sai? Nossa Fui jogado pro outro lado do mundo Aqui tem um lago, né? Que a gente pode se refrescar Se quiser tomar um banho Nadar É muito legal aqui Pros ovos felizes Tem um canhão Que a gente pode ser atirado pra onde? Pra onde que eu vou aqui? Eita Lá vai Uou Nossa, galera É muito legal isso aqui Muito interessante O mundo dos ovos Da galinha gigante Aqui o que é isso? É um lugar de terra? Olha, tem uma pista de skate aqui Eu sabia Que eu saberia fazer manobras Igual um skate aqui Uhul Bora Manobras 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 radicais Pra ver se eu consigo fazer Manobra aqui Aí eu vou pra cá Aí depois eu volto Um super pulo E Yeeey Depois pula pra cá Uhul Yeeey Nossa, o que que é aquilo ali? Quero descobrir tudo O que que tem nesse mundo, né? Quero saber Todas as partes Como que a gente faz pra ir pra ali? Ah, é aqui, galera Ó Começa por aqui Porque tem tipo um ob Pra gente descer Bora Eita Tá falando que é o O ob mais difícil do mundo Será mesmo Que eu vou conseguir chegar até lá? Vou tentar Lá vai Eita, 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 eita Eita Calma, calma, calma Calma, calma, calma Nossa Calma Eita É difícil mesmo Já caí Nossa, já caí Eu já caí do negócio Mal começou E eu já saí Perdendo Calma Voltei Eu vi um negócio ali Que eu não sei o que que é aquilo Deixa eu ver direito aqui Cadê? Onde foi a parte que eu tava? Ah, é ali, galera Ó, tem tipo um negócio Um escorregador Como que vai pra lá? Ah, é aqui, ó É nessa parte Tem um túnel Tem um túnel que a gente vai pra lá Mas qual dos dois? Deve ser esse aqui Eu vou entrar aqui Uou O escorregador dos ovos Ih Cai errado Não era aqui não Qual que era aqui? Peraí Eu tenho que encontrar O escorregador, né? De novo De novo De novo Opa Qual que era o escorregador daqueles? Ah, acho que é aquele ali Agora eu entendi, ó É por essa parte aqui A gente vai ter que passar Com muita calma Nesse Nessa Nesse labirinto Nessa Nesse desafio Ai Não, eu não posso cair Eu não posso cair Eu não posso cair Aqui Cadê? Onde é o negócio? Nossa Ai Não Eu não quero cair Ei É aqui, ó É ali Ih Volta aqui Pula Pula Sai voando Nossa, eu tô voando Eu consigo voar Eu sou muito voador Eu quero pular nisso aqui, ó Nesse negócio Vai Mas Voa Voa, velhote Você vai conseguir voar Aê Nossa É pra cá, é pra cá Não Era por baixo Eu errei Errei completamente O local Que era pra ter ido Aê Ih Ih Agora eu tô certo Tô escorregando Peraí Deixa eu ver Pra vocês me verem Escorregando aqui Aí Vou girando Vai Vai, velhote Girando No escorregador Ih Onde eu vou cair? Só espero que não seja no nada Não Mas se eu conseguir Eu posso voltar Porque eu sei voar Eu não sabia que eu tinha essa habilidade, galera De voar Eu descobri agora Então eu posso sair voltando Será que eu posso voltar mesmo? Eu tô voltando Eu tenho habilidades Agora sim Bora Bora Pula 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 Eu tô embaixo do mapa Será que eu consigo chegar lá em cima? Eu acho que não vai ser muito fácil não Bora Bora Você consegue Eu tô indo pra debaixo do mapa Acho que isso aqui é o local meio errado Pra ir Eu quero Ah, eu vou cair logo Porque tá difícil de chegar até lá em cima Então Eu vou voltar Diretamente Voltei Pronto Agora sim Agora vamos ver o que tem mais pra fazer aqui Talvez aquele ob Que fazia ser tão difícil Eu consiga, né? Cadê? Não, nem aqui não Quase que eu ia caindo Ali, ó Eu tenho que ir com bastante calma Calma Descendo com bastante calma aqui A gente vai assim, ó Vou pular Nossa, eu tô flutuando Bora ver se eu consigo Pula aqui Vai Aqui, aqui Para Calma 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 Aí Aí, aí Aí depois eu pulo pra cá Saio pulando, ó Olha isso, galera Olha as habilidades Que eu já sei fazer Aqui, 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 aqui Opa Eu tô voando Eu já vou passando assim, ó Do ob Uhul Boa, velhote Agora A gente tem que ir pra essa parte aqui Que pula aqui Você pula aqui Aí você pode cair numa dessas Desse aqui Depois você pula aqui Aí você saindo pro outro lado Depois vai pra cá Depois pra cá E eu tô conseguindo Não Eu não quero cair Eu não quero cair Eu não tinha perdido ainda Não Volta aqui Eu vou chegar até o final Eu vou chegar até o final Querendo ou não Aê Pra esse lado Vou chegar até o final Ê Bora É O final era esse Quero chegar até nisso Ê Eu saí voando Deu certo, né, galera Eu posso entrar por aqui, ó Não Aqui não pode Bora voando De novo Que agora eu descobri Que eu tenho habilidades E eu posso sair voando Pra todo lado Aqui, ó Uou Ê Ê Ê Ê Eu tô voando Ê Ixi, não dá pra ir por aqui, não? Tem que voltar lá pelo outro lado? Ah, só se for pro lado ali Do vermelho que pode entrar Quer ver? Pronto Bora, eu quero voltar pra cá Não dá mais pra voltar Ah, pronto Voltei Haha, voltei pro meu mundo Ihihihi Agora Eu vou finalizar o vídeo, galera Pulando na cama elástica Do ovo frito, né? Que É muito legal Ihihihi Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau